Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História. A aula de hoje é sobre a política do café com leite, a política dos governadores e o coronelismo, que foram as bases do início da República no Brasil. São esses termos que é a partir deles que nós vamos ter um estudo, uma noção do que foi de fato o começo da República no Brasil. Bom, falando um pouco sobre política do café com leite, o que aconteceu? Era uma política de alternância no poder entre estados como Minas Gerais e São Paulo. Isto é, os presidentes do Brasil ora eram de Minas Gerais, ora eram de São Paulo. Mas não necessariamente nascidos em São Paulo ou nascidos em Minas Gerais, mas com apoio da oligarquia, tanto mineira quanto paulista. A política dos governadores foi uma política implementada pelo Campo Salles, no governo do Campo Salles. Qual que era a ideia? Ele tentava reduzir as disputas entre os estados e reduzir as disputas entre coronéis e oligarquias estaduais dentro do próprio estado. Era um acordo que ia do estado com a união, onde o presidente trazia benefícios para os governadores, os governadores traziam benefícios para os coronéis e os coronéis devolviam com votos para os governadores que aprovavam ou que trabalhavam em prol do presidente do Brasil, no caso. Certo? Bom, outro ponto em questão é o coronelismo. Qual que é a função do coronelismo na época da República Oligárquica? Era o controle do eleitorado. Era por meio dos coronéis, daquele curral eleitoral e do voto de cabresto, que a política dos governadores começava a entrar em prática. Então, o eleitorado votava num candidato que o coronel mandava, certo? Esse candidato ganhava e aí ele apoiava o presidente. Essa é a ordem que nós temos que entender. A ideia é que ele mantinha o poder local e, numa piramidezinha básica, o coronelismo é a base da pirâmide, que, consequentemente, é a base do governo, onde você tem presidente, governadores e, no final, na base, você tem os coronéis. Certo? Um outro ponto, só para a gente finalizar, era a comissão de verificação de poderes. Qual que é a importância dessa comissão? A gente acaba deixando um pouco de lado essa comissão, mas era a comissão que regulamentava as eleições. O que isso significa? Se você tem uma eleição completamente controlada pelo coronelismo, que mandava no eleitorado, você tem uma política dos governadores, que visava reduzir as tensões e trabalhar do presidente para o governador, do governador para o coronel, quem controlava a comissão de verificação de poderes tinha um certo poder. E o fato de ela regulamentar as eleições fazia com que as fraudes eleitorais ficassem diluídas. Ninguém percebesse que essa política que regia, essa política que era sustentada pelo coronelismo. Muito obrigado pela atenção.